deseja trabalhar na Olinever, mas não sabe como fazer para se candidatar no trabalho conosco da empresa e passar pelo processo seletivo e concorrer a uma vaga de empresa no Olinever? Então relaxa que esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar como fazer e entre outras informações que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Vamos lá! Vamos começar o vídeo com o trabalho conosco da Olinever, cadastrar o currículo. Vamos lá! Desenvolver nossos funcionários, atrair talentos e garantir um ambiente de trabalho seguro e aberto à diversidade são a prioridade da nossa gestão da Olinever. A gestão de pessoas na Olinever Brasil segue as diretrizes globais da empresa e tem como prioridade a promoção de um ambiente de trabalho motivador, que seja seguro, saudável e capaz de atrair e reter os melhores talentos. Também é uma preocupação valorizar a diversidade das equipes. Para a Olinever, isso consiste em incluir e abraçar as diferenças, criando oportunidades para o desenvolvimento de liderança. Nosso principal objetivo é desenvolver um ambiente interno aberto à multiplicidade, espalhando dentro da campainha a capacidade da sociedade que vivemos. Atuamos em sintonia com desafios e necessidades específicas, com o contexto brasileiro. Para entender as necessidades e a perspecção dos funcionários a respeito da empresa, aplicamos periodicamente a pesquisa de clínicas organizacionais, que indica pontos de melhoria no ambiente de trabalho. Outros canais de comunicação incluem revistas, boletins eletrônicos e eventos para reunir lideranças e equipes, como conversas virtuais com a liderança. Também valorizamos o aproveitamento interno, com ênfase na divulgação de oportunidades e na movimentação dos funcionários dentro da empresa, assim como a atração e retenção dos melhores profissionais. Para sermos uma empresa de escolha para os talentos, adequamos e revisamos nossa remuneração de acordo com a realidade do mercado. No eixo de segurança, investimos na melhoria das condições de trabalho e ações de conscientização. Buscamos promover a qualidade de vida e a motivação das equipes de maneira permanente. A gestão de desempenho é outro ponto importante. Mantemos um sistema que permite a avaliação 360 graus e a elaboração de planos de desenvolvimento focada em cada funcionário. Essa é a Unilever com seus funcionários. E você, está preparado para trabalhar nessa empresa? Então vamos começar a te falar tudo sobre ela. Vamos lá! Computação Unilever. A empresa conta com 90% de recomendações positivas, de um total de 1.200 avaliações. É um percentual muito bom. Como é uma empresa internacional, ela é muito desejada e também oferece ótimos benefícios e qualidade de vida para os seus funcionários. Então vamos dar uma olhadinha nas avaliações prós da Unilever? Vamos dar uma olhada então agora, pessoal? Avaliações prós. Agora vamos falar um pouco de avaliações funcionários a favor da empresa. Ótima empresa, plano de carreira e respeito ao profissional. Ambiente de inovação que premia desenvolvimento. Clima organizacional, pessoas, estrutura, desafio. Emendos feriados, jornada flexível, clima colaborativo. Se importa muito com o bem-estar do funcionário. É muito inclusiva e os chefes apoiam muito. Um time sensacional. Pessoas esforçadas, com o mesmo foco e determinação. Flexibilidade, saúde mental, diversidade e home office. É uma das avaliações positivas dos funcionários. Avaliações contra. Agora vamos citar algumas avaliações de funcionários que acham que a empresa deveria melhorar. Alguns vetores fazem seu grupo de escolhidos. Por afinidade, não por mérito. Depreciando demais colaboradores. Falta de critérios para as promoções internas. Alta expectativa e muita pressão. Volume de trabalho enorme para o profissional. Salário abaixo da média do mercado. Bônus pouquíssimo atrativo. Workload altíssimo. Burocracia demais. Falta de agilidade de decisão. E a hierarquia também é ruim. Sistema de bonificação pouco retórico. E salários um pouco abaixo da média do mercado. Isso são alguns funcionários que falam mal. Quais são os benefícios pagos pela Unilever? Vamos dar uma olhadinha? Existem vários benefícios. Algum como vale a refeição, transporte, auxílio creche, plano de saúde e odontológico, jornada flexível, PLR, subsídio para a academia, telefone da empresa, estacionamento, seguro de vida, descontos, home office, entre outros, dependendo do seu cargo. Então é uma empresa que paga bastante benefício. Salários da Unilever. Assistente de logística. Recebe uma base média de R$ 3.434,00. Um assistente de logística. Vamos ver qual é a função que ele tem que exercer? Vamos lá, então. Realizar aprovações de indenização e descartes na área de gabinetes. Acompanhar em indicadores de indenização e descartes. Monitorar a utilização do laudo de indenização do sistema pelo técnico. Participação de fóruns para a apresentação dos indicadores de indenização e descarte. Desenvolvimento de melhorias nesse processo. Suporte nas tratativas das chamadas de manutenção do sistema. Requisitos para trabalhar. Cursando técnico ou graduação em administração, engenharia ou as áreas correlatadas. Executivo de negócios. Na Unilever recebe um salário base média de R$ 5.000,00. Vamos dar uma olhada nas funções que esse executivo de negócios vai ter que fazer na Unilever. Atuar no cash com atendimento à carteira de clientes realizando negociações. Análise e acompanhamento de indicadores financeiros de performance. Acompanhamento diário na carteira de pedidos na atuação para garantir o faturamento. Atuação em JBP junto ao cliente. Desenvolver planos de ação e acompanhamento de KPI qualitativos requisitos. Necessário ter domínio de pacote Office, Excel, Intermédio e Avançado. Superior completo. E facilidade em comunicação e negociações. É um dos requisitos e funções. Vamos ver então. Um analista de trade marketing na Unilever recebe um salário base de R$ 6.000,00. Vamos ver o que um analista de trade marketing vai ter que fazer na Unilever. Vamos lá então. Suportar a conexão do time do campo com a estratégia do trade da categoria regional. Construir calendário promocional para canais de venda. Realizar o acompanhamento de indicadores do mercado e positivação de produtos. Criar e atualizar relatórios para análise de performance do trade. Atuar com análise de participação no mercado, selling, sellout, gestão de preços e monitoramento de competitividade. Requisitos. Obrigatório superior completo. Experiência em trade marketing, inteligência de negócios, business intelligence ou análise de dados de vendas e marketing. Experiência com atendimento na área de vendas ou contato rotineiro com diferentes interfaces e ambientes dinâmicos. E isso vai ter que fazer um analista de trade marketing na Unilever, pessoal. Colocamos apenas três salários para não ficar muito demorado. Mas caso desejar saber algum específico, comenta com um cargo nos comentários que iremos procurar e responder para você, tá bom? Algumas perguntas da entrevista. É sempre bom estarmos preparados a todo tipo de pergunta, não é mesmo? Aqui são algumas que já foram feitas. Por que trabalhar na Unilever? Cite três pontos fortes e três pontos que tem que desenvolver. Quem foi a pessoa menos eficiente da equipe e por quê? Quais foram seus desafios enfrentados? Qual foi o feedback desafiador que você recebeu? O que você sabe sobre a empresa? O que te chamou a atenção na empresa? O que te motiva nesse processo? O que te faz único? Cite uma situação onde você teve que utilizar dados. E por que escolheu esta área? Então é sempre bom estar preparado para essas perguntas e uma resposta na ponta da língua, não é mesmo? Passo a passo para cadastrar o seu currículo no trabalho conosco da Unilever. Vamos lá então. Vamos lá então pessoal, acessa aí unilever.com.br Bom, esse aqui é o site oficial da Unilever. Bem aqui já, bem na página inicial, vamos ver carreiras Unilever. E vamos clicar em cima. Ó, aqui já vai aparecer carreiras Unilever e clique aqui. Bom, esse aqui é o site de carreiras da Unilever. O que eu te aconselho? É dar uma lida, tá? Sobre a Unilever, aqui todas as partes, quem somos, produtos que trabalham, as marcas. Fazer um pente fino na empresa, porque é sempre bom estar preparado para a entrevista. Às vezes pode pegar algum pega-ratão, tipo, qual os produtos que a Unilever trabalha? Então é sempre bom você estar atento com isso. Aqui é o programa de estágios e treine para a Unilever. Profissionais com experiência. Aí a gente vai descer aqui, ó, vagas abertas. Veja todas as vagas disponíveis. Agora sim, a gente foi redirecionado para a página, ó, Unilever.w3myworkdayjobs.com. Aqui é a página Trabalho Conosco da Empresa, tá bom pessoal? E aqui é os cargos, ó. Todos os cargos agora têm 921 resultados disponíveis, tá? Isso aqui é no mundo inteiro. Se quisermos ver só Brasil, a gente clica aqui, ó, Brasil 80. Clicamos aqui. E aqui vai aparecer todas as vagas disponíveis no Brasil, ó, por cidade, ó. São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Valinhos Brasil, ó. Aí tem a vaga de promotor de merchandising, tem a cidade do lado, tá? Vamos ver aqui, ó, promotor de merchandising Franca, São Paulo. Que é uma breve descrição da vaga, tá? Sobre todos os pontos que vai trabalhar, todos os procedimentos e o que precisa para a vaga. Ah, me interessei atualmente, só quero me cadastrar. Bota aqui, ó, candidatar-se. Ó, preenche automaticamente com currículo, aplicar manualmente, usar meu último aplicativo, candidatar-se pelo SIC. O que que eu te aconselho? Aperta aqui em conectar, tá vendo aqui em cima? Ó, aqui vai pedir pra eu te fazer um cadastro, ó. Bota assim, ó, clica pra contar. Se eu fazer um e-mail, criar uma senha e depois embaixo criar outra senha. É bem simples. Por que que eu te aconselho a fazer isso? Porque tu já vai ter um cadastro aqui no site, ó. Eu já fiz. Depois que eu botar o e-mail assim, ó, você já loga e já tá aqui, ó. Agora eu vou me candidatar. Aí, já salvo com o seu login, tu pode usar pelo meu aplicativo, preencher automaticamente com currículo. Eu te aconselho em aplicar manualmente. Inserir todas as informações necessárias manualmente. Por quê? Porque aqui eles te dizem exatamente o que querem que tu responda. E tu vai ter que responder todas as informações que eles te pedem. Quando vier no seu currículo, faltam informações. E aqui não vai faltar. Então, ó, como ficou sabendo, isso aqui é um breve informações, depois suas experiências. Perguntas da candidatura, informações voluntárias e revisar. Depois que você preencher todo esse procedimento, aperta salvar e continuar. Eu não vou conseguir aqui porque não apareceu. Eu tenho que preencher tudo aqui, não vai ser a minha intenção. Então, é isso aí, pessoal. Se tu quiser, tu pode ver aqui em configurações da conta, alterar o e-mail de recebimento. Ou, se você quiser excluir essas informações que você fez por alguma vontade, que é excluído do site da Unilever, tu pode excluir. E todo o processo seletivo, ele passa pelo seu e-mail, tá? Então, é importante botar um e-mail que você use com frequência. Porque tudo que eles vão fazer vai ser por ali. Ó, página inicial de candidatos, que é interessante aqui, ó. Ó, as candidaturas enviadas. E aí, você vai poder ver todas as etapas do seu processo seletivo. Ó, pesquisar cargos, administrar alertas de cargos. Então, é bem simples, ó. Pesquisar cargos, vai ter aquelas vagas, a mesma parte de vagas disponíveis aqui, como tinha te mostrado. Se candidata, começa a preencher todas as informações. E vamos torcer junto contigo pra ver se te chamam pra fazer uma entrevista. E chega no final o processo seletivo. Tomara que dê tudo certo, viu, pessoal? Não te esqueça de comentar se deu certo. Torcemos por vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Atualizo. Agora, te mostrando como fazer pra esse candidato estar no trabalho conosco da Unilev. E se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!